O porto está voltando. Caiu, caiu, voltando. Todo mundo está voltando. Voltamos. Voltando, voltando. O porto caiu, eu falei a letra L e o seu dedo é tão parecido. Eu acho que é a letra B, não sei. Estou achando. Qual que você está achando, Isaac? Eu acho que é a letra B. Ih, errei. Qual que você achava que era? A letra A e a letra B estão muito parecidas. Para mim, era a letra B. Vamos ler aqui. Vamos esperar o pessoal. Eu fiquei na dúvida porque eu não lembrava desse set. Vê se tem mais alguém tentando entrar. Mais gente aqui. Vamos esperar mais só um pouquinho. Mas não é uma... Três cavidades, né? São quatro. São quatro cavidades. O três cavidades é dos répteis, que a professora falou. Pois é. E eu aqui penso. Nossa, a letra A e a letra D estão todas parecidas. Nada a ver. A letra B. Ah, não. A letra B está errada, assim. Quando tem duas aordas. Não são duas, não. Só uma. Esquece. Corta ela. Mata ela. Tira nela. Gente, vocês já viram aquele meme? Aquele meme é assim, ó. Pega ele. Frita ele. Faz purê. Vamos lá. Por que que a A não está correta? Porque o coração dos mamíferos tem quatro cavidades. A letra B. Os ventrículos são separados parcialmente pelo sépto do Sabatier. Isso aqui vai acontecer nos répteis. Na verdade, nos crocodilianos. Mas na gente é outro sépto. Na gente não tem. A parede está totalmente dividida. Eu não tenho esse sépto. Esse sépto vai ocorrer lá nos répteis crocodilianos. Só em jacaré, crocodilos e aligators. Não, é um outro nome o bicho. Esqueci. É, aligatores. Não, tem um outro bicho que ocorre lá na Ásia da Vida. Que tem um bico de motosserra. Esqueci. Parece um sábio de motosserra. Esqueci o nome daquele bicho. O sangue passa apenas uma vez pelo coração. Impedindo assim que o sangue se misture. Na verdade, não. A gente tem uma circulação dupla. Então, ele passa duas vezes. E letra D. O coração possui uma completa separação entre os ventrículos. E existe apenas uma horta. O que impede a mistura do sangue. Beleza, turma? Professora, então esse negócio de circulação dupla é a quantidade de vezes que o sangue passa... No coração. A questão da circulação dupla é que ela passa duas vezes no coração. Quando o sangue vem do corpo para o coração para ir para o pulmão. E quando ele vem do pulmão para o coração para ir para o corpo. Então, o sangue passa duas vezes. Beleza? Beleza. Então, vamos lá. Cuide, cuide. Deixa eu ver se tem mais alguém querendo participar da aula. Não. O povo já me abandonou. Não, prof. Fica tranquila. Não te abandonaram. A gente está aqui. A gente está aqui. Sim. Esse é uma questão da UERJ. Que eu acho que a gente vê também como é o que cada banca pede. Então, ele coloca aí. Artérias são vasos sanguíneos que transportam o sangue do coração para os tecidos. Enquanto. Tem um negócio me atrapalhando ali. Enquanto veias trazem o sangue para o coração. Admita, no entanto, que as artérias fossem definidas como vasos que transportam sangue oxigenado. E as veias, vasos que transportassem sangue desoxigenado. Nesse caso, a artéria e a veia que deveriam inverter suas denominações no ser humano. Seriam, respectivamente, as conhecidas como? O que vocês acham, gente? Vou ver para a B. Não, a horta é uma artéria que carrega sangue oxigenado. Confesso que eu não entendi muito bem essa questão. Exatamente. Vamos lá. O que acontece? Na questão das veias e das... A veia e a artéria que vai levar sangue para o pulmão. E vai levar sangue para o coração e o pulmão. E vai trazer o sangue do pulmão para o coração. Elas têm uma inversão. Lembram lá daquela figura do coração? A figura do coração de agora há pouco? Então, o que acontece? Ela acaba... A veia pulmonar, na verdade, ela vai estar carregando sangue oxigenado. E a artéria pulmonar, ela vai estar carregando sangue desoxigenado, tá? Então, essa... As questões da UERJ sempre tem umas pegadinhas, assim, sabe? Uma coisa para confundir a nossa cabeça. Então, a gente precisa ter isso bem na nossa cabeça. Lembra bem que elas trocam, né? Artéria e veia trocam de papel, vamos colocar aí, nessa questão de levar e trazer sangue do pulmão, tá? Então, a veia pulmonar, ela acaba fazendo um papel de artéria, tá? E a artéria pulmonar acaba fazendo um papel de veia quando esse sangue é levado do coração para o pulmão e vem do pulmão para o coração, tá? É a única exceção aí que a gente tem no nosso corpo, né? Que os mamíferos têm no nosso corpo, dessa troca de função aí de artéria e veia, tá? Do tipo de sangue que cada uma vai carregar é a pulmonar. Então, a artéria pulmonar se comporta como veia? E a veia pulmonar se comporta como artéria. Ai, meu Deus. Então, tá bom. É a única exceção, tá, gente? É a única exceção de artérias e veias não carregarem os seus respectivos sangue, tá? O sangue se é oxigenado, vem se é oxigenado. A pessoa se pode repetir, a artéria faz papel de quem? A artéria pulmonar, quando a gente pensa em artéria, que tipo de sangue que a artéria carrega, gente? Oxigenada. Oxigenada. Só que a artéria pulmonar, ela vai carregar sangue desoxigenado, tá? Porque é a artéria que sai do coração e vai para o pulmão. Assim? Então, esse sangue, pra ir do coração pro pulmão, ele precisa ter força. Ele precisa ser carregado por um vaso forte. Então, precisa ser uma artéria que é um vaso calibroso. Porque é muito sangue que tá saindo e indo pro pulmão, tá? E a artéria é bem mais grossa que a veia. E a artéria é mais grossa que a veia. É um vaso calibroso. A veia não é um vaso tão calibroso assim. E a veia pulmonar, ela faz papel de artéria. Porque ela traz o sangue oxigenado do pulmão para o coração. Porque aí o que acontece, gente? O sangue que vem do pulmão, o sangue que vem do pulmão oxigenado, ele tá com pressão. Então, eu não preciso ter um vaso tão calibroso. Então, a veia pulmonar, ela faz esse papel de artéria. É a única troca que a gente tem no nosso corpo, tá, gente? Que a artéria vai fazer papel aí da veia, a veia vai fazer papel da artéria, tá? Professora, isso é importante a gente saber? É, porque é questão que é sempre pegadinha nos vestibulares, tá? Que aí quem faz o papel da outra aí, troca o papel. Sim? Yep. Então, vamos lá. Tem mais uma. Tem. Função do nó do sinoatrial ou nó sinoatrial. Qual que é a função desse negócio aí no coração, gente? Peraí. Acho que funciona como marca-passe. Ele funciona como marca-passe. Eu controlo isso. Então, vamos lá. Então, intimidade cardíaca. Sim, o ritmo cardíaco. Então, letra A. Regular a circulação coronariana. Sim ou não? Acho que não. Controlar a abertura e o fechamento da válvula tricúspite. Não. Eu não sei o que é tricúspite. É uma válvula do coração que a gente não estuda muito o ensino médico. Isso aqui não é cobrado, tá, gente? Mas vamos lá. Funcionar como marca-passo controlando a ritmicidade cardíaca. É. Eu acho que sim. Sim. A gente pode associar, tipo assim, nódulo sino atrial com marca-passo. Aí a gente faz o marcar-passo, ele faz no coração a função de bater entre as... Aí, o que a gente faz? Ai, meu Deus do sino. Aí a gente associa com o sino. Com o sino da igreja. O sino atrial com exatamente o barulho que o nosso coração faz. Então, vamos pensar que o nosso coração é uma igreja, tá bom, gente? Quando quem é na prova, lembra, lembra da igreja. Então, vamos lá. Isso aí, o nódulo sino atrial é o sino da igreja. Sim, Livinha. Então, a resposta correta é a letra C, né? Controlar a abertura e fechamento da válvula mitral, não. Controlar a pressão diastólica da horta, também não. Então, quando a gente vê aí em questão e alguma coisa que falar de nódulo sino atrial, a gente vai lembrar do marca-passo e do sino da igreja. Tá bom? Tá ótimo. Sim. Então, vamos lá. Tá bom, mas vocês ainda não superaram o camburão de elétrons. Não, o camburão de elétrons é único. Vamos lá. Então, aqui a gente tem aí uma série de afirmativos. O Sânico que vem... Espera aí, deixa eu contar uma história. Eu, quando não entendi essa matéria, eu fiquei tão cismada que eu nem almocei. Eu fui assistir vídeo-aula pra tentar entender essa bodega. Aí eu mandei um trilhão de áudios pra Carla pra ela ver se eu tinha entendido certo. Foi tão engraçado. Hoje eu ri, mas no dia eu tava chorando. Foi. Ela mandou um milhão de... Ela mandou uns 10 áudios, pelo menos. Uns 6 áudios ela mandou. 10 eu acho que é exagido, mas uns 6 áudios ela mandou. Foi uns 10, eu mandei no grupo meu da Lívia e do Ivar. Foi, foram muitos áudios. Lívia também me mandava áudios. Todo mundo mandava áudios. O sangue que vem de várias partes do corpo chega ao átrio direito por duas grandes veias cavas. Tá certo ou tá errado isso, gente? Ai, meu Jesus. Eita, pera aí. Olha lá o... A sua voz travou tudo. Trava tudo. Olha lá o coisinha do coração. Professora, pera aí que eu tô ficando um pouco confuso. A parte azul aqui no nosso desenho é a que vai carregar o sangue venoso ou o sangue arterial? O sangue venoso. Tá. Professora, eu acho que tá errado. Também tá achando que tá um pouco... Você acha que tá errado? Não, pera aí. Não, eu acho que tá certo. O sangue vem de várias partes. A superior traz do busto pra cima e da inferior traz a cintura pra baixo. É, do pé pra cintura. Correcte. Tá certo. Vamos lá. Dois. O sangue sai do átrio esquerdo e passa para o ventrículo direito, onde é bombeado para a artéria pulmonar. Tá bom. Calma. Até o ventrículo direito eu acho que tá certo, mas onde é bombeado para a artéria pulmonar. Não, é pro ventrículo direito. Mas é o átrio esquerdo para o ventrículo direito, gente. O que que tá estranho aí? É o direito esquerdo. É o direito esquerdo. Cada um tem um lado. Eles têm que seguir o mesmo... Eles seguem, né? Mas era oposto? No mesmo lado. Não é? Eu achei que era oposto. Não, é o mesmo lado. O átrio esquerdo se comunica com o ventrículo esquerdo, o átrio direito se comunica com o ventrículo direito. O sangue que é oxigenado nos pulmões retorna ao coração pelas veias pulmonares que que desembocam no átrio direito. Tá certo. Tá errado. É o átrio esquerdo, né? Não? Calma. O sangue é oxigenado nos pulmões. Tá certo. Então, olha só. Ele retorna ao coração pelas veias pulmonares. Tá certo. Esse negócio do átrio que tá me confundindo. O átrio direito, eu acho que não é o átrio direito, gente. Não, é o átrio esquerdo. Eu tô até olhando aqui no livro. Pera aí. Eu acho que tá certo. Olha aí no livro. O que que você acha, Zay? Tem certo. Ah, não. Eu acho que tá errado. Não, eu acho que é o esquerdo. Acho que tá errado. Eu acho que é verdade, Zay. É verdade. Eu sei, não lembro. Eu sou curva. Eu sei que... Então, professora, tipo assim... Abre o livro aí. Eu tô aqui na página T29 e T33. Vai que ver, menina. O átrio direito que tá me coesando. Os átrios, na verdade. É a localização dele. O átrio direito recebe sangue venoso. O átrio esquerdo, sangue arterial. Então, o átrio direito recebe sangue oxigenado, gente? Não. Não. Então, também tá errado. Quatro. O sangue sai do átrio... Professora, professora. Oi, Lívia. Que vontade. A gente pode dizer que o átrio esquerdo recebe e o átrio direito expele? É porque os dois vão receber, né, gente? Os dois átrios vão receber o sangue, tá? O átrio direito, ele recebe o sangue venoso e o átrio esquerdo recebe o sangue arterial. O ventrículo direito vai bombear o sangue venoso pro pulmão e o sangue e o ventrículo esquerdo vai bombear o sangue arterial pro corpo. O sangue caiu, professora. Vamos lá. Quatro. O sangue sai do átrio esquerdo. Ai, pelo caso, eu falo muito difícil. Ele é bonito. Vamos com calma. Vamos lá. O sangue sai do átrio esquerdo. Não, gente. É porque o átrio direito e o átrio esquerdo estamos confundindo. Não, isso é assim. Isso é mesmo. O sangue sai do átrio esquerdo. Um minuto. Vamos lá. Não gostei. Eu tenho que ir ao sistema nervoso. Vamos lá. A gente tem quatro cavidades no coração, não é? Cai. Ó, gente. Átrio esquerdo. Vai pro ventrículo esquerdo. Porque a professora falou que vai do mesmo lado. Átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. Deixa eu voltar. Aí, esse daí passa pra horta pra distribuir, não é? Deixa eu voltar aqui lá no nosso coraçãozinho. Cadê o nosso coraçãozinho? Petrar. Oi. Cadê o nosso coraçãozinho? Ó. Voltamos no coração. Então, Carla, você ainda vive. Você ainda vive. Oi. Cadê a professora? Tô sumida? Mas eu acho tão bonitinho esse coraçãozinho. Meu cabelo tá oleoso. Eu caí? Eu também acho bonito. Só que eu tô complicadinha. Eu quero... Vamos lá. Tô vivo ainda. Gente, desculpa. Tô dando algum problema aqui que eu tô caindo. Pronto. Agora ela voltou. Tô caindo. A gente viu aqui que a 4 tá certa. A 4 tá certa. A gente agora tá confundindo. A gente tem o nosso coração aqui, tá? O coração, ele tem 4 cavidades. Átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, tá? Sim. Átrio direito conversa com o ventrículo direito, átrio esquerdo conversa com o ventrículo esquerdo, tá? Átrio esquerdo não conversa com o direito e ventrículo direito não conversa com o ventrículo esquerdo. Sim? Sim. Professor, aí, tipo assim, a gente pode fazer a relação entre a horta e ventrículo... Ah lá, esqueci já. A horta, ela conversa com o ventrículo esquerdo. Com o esquerdo. Tá. Aí a gente associa a horta com o ventrículo esquerdo e a veia cava com o átrio direito. Com o átrio direito, tá? A artéria pulmonar conversa com o ventrículo direito e a veia pulmonar conversa com o átrio esquerdo. Ventrículo direito conversa com a veia cava. O ventrículo direito conversa com a artéria pulmonar. E o átrio esquerdo conversa com a veia pulmonar. Eles têm uns grupinhos separados aí. Eles não são amigos uns dos outros, não. Eles têm amigos exclusivos. Fazendo as associações. Átrio qual? Átrio qual? O átrio esquerdo conversa só com a veia pulmonar. Gente, acho que eu vou mal nessa troca. Veia pulmonar. Tá? Vamos mal lá. Tá bom? Podemos voltar lá na questão? Vai dar certo. Vamos voltar lá na questão. Cadê a minha questão? Que eu não lembro. Boa! Ei, ei, ei. Ei! Meu Deus! Meu Deus! Oi, tá ligado! Ei! Travou. Gente, ei! Ô, vó! Ô, vó! Não, ó, tu luce no atrial. A gente já falou. Aqui, né? É. Você é da igreja. Então, vamos lá. O número um, o sangue que vem de várias partes do corpo, chega ao coração, chega ao átrio direito por duas grandes veias cavas. Tá certo ou tá errado? Certo. Correto. Tá certo. Dois. O sangue sai do átrio esquerdo e passa para o ventrículo direito. Oi, Lívia. Professor. Tipo assim, o átrio direito, o átrio direito se conecta com as veias cavas. Sim. E aí depois tem o átrio esquerdo que se conecta com a aorta. Não. O átrio esquerdo se conecta com a veia pulmonar. Mas o que se conecta com a aorta? Quem se conecta com a aorta é o ventrículo esquerdo. Ah, ventrículo. Tá vendo? É a atrio ventrículo. Meu Deus do céu, Jesus. Vamos lá. Então, o sangue sai do átrio esquerdo e passa para o ventrículo direito, onde é bombeado para a artéria pulmonar. Não. Porque o átrio esquerdo não se comunica com o ventrículo direito. Tá? Então, tá errado. Fala. Você pode criar mais um slide falando pra gente que cada átrio e cada ventrículo se comunica? Posso. Posso. Posso fazer uma tabelinha, por favor? Faço. Ótima ideia. O sangue que é oxigenado nos pulmões retorna pelas veias pulmonares que desemboca no átrio direito. Não. As veias pulmonares são amigas do átrio esquerdo. 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 Então, quatro. O sangue sai do átrio esquerdo, passa pelo ventrículo esquerdo que o bombeia para a aorta. Sim, que vai levar sangue oxigenado. Tá certíssimo. Exatamente. Então, a resposta correta é letra A. Um e quatro. Sim? Então, continuando. Professor, só pra você anotar aqui direitinho. O ventrículo direito é amigo da artéria pulmonar, o ventrículo esquerdo da aorta. O átrio esquerdo da veia pulmonar é o átrio direito da veia capa, das veias capa. Sim. Sim. Eu vou fazer essa tabelinha que a Bruna me pediu direitinho. Então, vamos lá. Considerando o coração de um mamífero, por exemplo, o do ser humano, qual das quatro cavidades apresenta a parede mais espessa e por quê? Eu lembro que fica do lado esquerdo. E é o ventrículo? O ventrículo esquerdo. O ventrículo esquerdo. E por que que... Ele vai bombear para a aorta, né? Porque ele vai bombear para a aorta. A questão maior. Sim. E o que que é cístole, gente? É quando ele comprime... É o movimento de contração. De compressão do músculo do coração. Exatamente. Beleza, gente? E de ácido ali é quando ele relaxa. De ácido ali é quando ele relaxa. Ele foi tirar pênis. Ah, é lindo, né? Tá bom? Então, vamos lá. Então, o sistema respiratório, né? Entrando no sistema respiratório, que é o segundo ponto aí. Nós, humanos, fazemos respiração pulmonar, né? E a troca gasosa vai acontecer aí pelas vias aéreas e o pulmão, né? Então, as vias aéreas são compostas pela cavidade nasal, pelas nossas narinas aqui, né? A faringe, a laringe, traqueias, brônquios, bronquíolos e alvéolos. E brônquios, bronquíolos e alvéolos estão dentro do pulmão, tá, gente? Então, esse caminho aí tá claro na cabeça de todo mundo, sim? Tá, beleza. Até porque o sistema respiratório é uma coisa que talvez não caia tanto em prova de vestibular, mas cai muito em prova de colégio naval, de cadete do corpo de bombeiro. Dói, dói saber dessas coisas. De cadete da PM, do cadete do bombeiro e da marinha, cai muito, tá? É, cada vez que você fala isso, eu dou uma parada, sabe, de respirar mesmo. Assim, o material dela para de bater. É porque eu fui procurar, na verdade, questão de sistema respiratório, tipo, o cadete do bombeiro de todos os estados, cai muito o sistema respiratório. E o da marinha também. Eu peguei até uma questão que eu acho que é do corpo de bombeiro lá de Minas, os cadetes do corpo de bombeiro. Que é também, né, gente, uma opção da gente fazer aí, estudar também. Não necessariamente só o vestibular, eu posso fazer prova de cadete, do bombeiro, que é legal também. Sabemos que o ar inspirado passa inicialmente pelas narinas e cavidades nasais. Nesse local, encontramos pelos e muco, que tem qual função, gente? De tirar impurezas e também... É, de tirar impurezas, né? Poeira e a gente patogênico. Letra B. Por que letra B está errada? Atum resfriando e umedecendo o ar? Não, tem que aquecer. É o contrário. É aquecer, né? Umedecer sim, mas é aquecer. Atum auxiliando no processo de hematose. Hematose ocorre a uma. Hematose nos alvéolos pulmonares, nos broncos. Então, não é no nosso nariz. Atum resfriando o ar e fornece proteção quando é entrada de micro-organismos. Resfriando tá errado. Resfriando tá errado, é o contrário. Então, ele tira impureza. A questão aí que estaria mais correta é realmente letra A. De amor. A de amor, é ótimo. Meu Deus, não precisa me lembrar de quando eu tinha 10 anos de idade hoje. Sabemos que a respiração só é possível em virtude da movimentação conjunta de costelas, músculos intercostais e diafragma, que determinam os movimentos de inspiração e expiração. A respeito desses dois processos, marque a alternativa correta. A expiração é o movimento responsável pela entrada de ar pelas vezes expiratórias. Errado, né? Errado, é a inspiração. Na inspiração ocorre o relaxamento do diafragma e dos músculos intercostais, fazendo com que o tórax aumente de tamanho. Errado, é o relaxamento do diafragma e a expiração. C. No processo de expiração, ocorre a saída de ar dos pulmões em razão de uma diminuição no volume da caixa toráxica e um aumento da pressão interna. Tá certo. Letra C. Letra D. No processo de inspiração, ocorre a contração dos músculos intercostais e do diafragma, ocasionando uma pressão interna maior que a externa. Não, a pressão fica menor. A pressão fica menor. Muito bem. Então, a resposta correta é letra? C. Tá vendo? O sistema respiratório é muito melhor. E de coração, hein? C de coração. Vamos lá. Assinale a alternativa que apresenta uma estrutura comum ao sistema respiratório e digestivo. Eu acho que é faringe. Exófago. 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 Faringe. Faringe. A faringe, ela tanto tá ligada ao sistema respiratório quanto ao sistema digestivo. Eu sempre confundo isso. O que? Tem que lembrar que você engasga. Não, peraí. Engasga, aí a comida entra. Que o buraquinho bifurca depois da faringe, gente. Lembra da epiglote. Mas, professora, eu sempre confundo laringe com faringe. O F do L. Mas o F é o primeiro. Errei questões assim. Pensa o seguinte, que o F vem no alfabeto antes do L. O F é o first, primeiro. Eu comentei uma graça de, como é que chama? Interpretação. É porque é exófago. Fale o sistema digestório. Fale o sistema digestório. Aí eu li o sistema digestório e falei exófago. Bom, vamos lá. Muitas das modalidades esportivas disputadas na Olimpíada do Rio, 2016, exigiram dos atletas um esforço máximo do sistema respiratório. Em relação ao sistema respiratório, é correto afirmar. Essa aqui, gente, é uma questão lá da Universidade Federal de Santa Catarina, o pessoal no Sul, lá, tanto Paraná, Santa Catarina, quanto Rio Grande do Sul, costuma ter umas questões de somatória nas provas. Isso não é uma questão que ocorre aqui no Sudeste, tá? Mas como a gente tem gente da sala que, né, o pai às vezes é transferido aí por causa do trabalho, vai que a pessoa acaba, né, daqui a algum tempo tendo que fazer um vestibular lá pra baixo. Então, é uma forma também da gente ver outros tipos de questão, que às vezes a gente resolve que a gente quer fazer um vestibular lá pro Cafudeu do Juda, né? Não sei. Às vezes alguém inventa aí que quer fazer a oceanografia lá na FURG e vai fazer vestibular no Rio Grande do Sul e nunca vê uma questão de como é que é cobrada lá. Então, aqui, a gente tem mais de uma alternativa correta, porque o resultado lá é dado pelo somatório de quanto vale cada questão, tá? Então, vamos lá. Os pulmões estão localizados sobre o diafragma, o músculo que desempenha importante papel nos movimentos de inspiração e expiração. O que vocês acham? Tá certo. Tá certo. Sobre em cima, né? É, sobre em cima. As trocas gasosas que ocorrem nos alvéolos se dão por difusão facilitada e por transporte ativo. É por difusão. Não, é por transporte ativo, né? É, por transporte ativo. Quatro. Os alvéolos pulmonares são formados por um epitério pluriestratificado, o qual é recoberto por arteríolas. Não sei. Eu acho que tá certo, porque... Não sei. Eu esqueci o que isso significa pluriestratificado. E tem vários extratos. É um epitério com vários extratos. Não, eu acho que é pseudostratificado. É pseudostratificado. O epitério dos alvéolos, tá? Oito. A capacidade respiratória de um indivíduo não pode ser aumentada pela prática de exercícios físicos. Não, pode ser. Tá errado, pode ser. O sistema respiratório tem uma parte em comum com o sistema digestório. Tá certo. Tem que ser, estão somando? Eu não tô somando, não. Até agora, só um tá certo. O sistema respiratório, os pulmões estão alojados em uma cavidade cheia de líquido com pressão superior à pressão atmosférica. Cheia de líquido? Não. Não pode ser. Sim, Bruna. Os pulmões, ele tem um líquido. Não, mas aí é o líquido que está entre as camadas da fleura, você tá falando. Sim, sim. Não é dentro do pulmão, né? Não. Ah, tá. Eu falei, eu vou morrer pro gato e escrever. Tem mais um 64 aqui. O pulmão esquerdo apresenta volume menor do que o pulmão direito. Pulmão, é... Ih, coração. Eu sei que um é menor que o outro, agora se é o direito ou se é o esquerdo. É também não. É o direito, deve ser o direito. É o direito. O direito é maior do que o esquerdo, tá, gente? Então, as respostas corretas aí, ó, é o número 1, o número 16 e o número 64. Tá. Tá? Dá quanto? 81, eu acho. Dá 7 mais 64. 16, é. Não faço 16, né? Aqui vai dar 10, vai 1, 8 ali, 81. Dá 81. Beleza? Então, lá que costuma ter muita questão assim, tá, gente? Gente, você tá decepcionada comigo. Eu tô errando interpretação, gente, que horror. Vamos lá. A troca gasosa de oxigênio e gás carbônico nos alvéolos se faz através de hipnocitose do fluido bronquilar pelo capilar. Meu Deus, isso aí misericórdia. Nem estremou. Por diferença de tensão desses gases entre o alvéolo e o capilar. Através da associação desses gases com a proteína transportadora no bronquíolo. Opa. D. Pelação de enzimas que aumentam o poder de penetração dos gases nos capilares. Por transporte ativo que envolve a ação de permeazes. Qual que vocês acham? A letra A eu acho que não é. Pinocitose. Já ouviu o nome? Porque a pinocitose é aquele negócio que ingerem líquidos e solução aquosa, não é? Sim. É a letra B, tá? Então, a troca de oxigênio e gás carbônico nos alvéolos se faz por diferença de tensão entre o alvéolo e o capilar, tá? O restante aí não está correto. Vamos lá. Aqui é pra gente preencher. O controle da frequência respiratória humana é feito pelo tan-tan-tan-tan, baseado na taxa de tan-tan-tan sanguíneo, que é transportado principalmente na forma D. O que vocês acham? Então, refeito pelo bulbo, baseado na taxa de quê, gente? Peraí, na taxa de... De oxigênio ou de gás carbônico? Eu acho que é de oxigênio. Na verdade, quando tiver mais gás carbônico... É de gás carbônico, porque o sangue fica... O que acontece quando a gente está com muito ácido? Ele fica ácido. Ácido. Então, o bulbo reconhece que precisa respirar mais, que precisa aumentar a frequência respiratória. Aí ele manda mensagem pra... Que você tinha até comentado com a gente que as pessoas que geralmente morrem por asfixia geralmente ficam sentindo queimação, não é? Sim, sim. Ai, que horror. Que é transportado precisamente na forma de bicarbonato. Bicarbonato. Beleza, gente? Essa? Beleza. Então, vamos lá. Então, a questão aqui... Ah, essa questão aqui é prova lá do cadete do corpo de bombeiro. O tabagismo causa números prejuízos à saúde humana, entre elas a efisema pulmonar, né? Então, ele pergunta aí qual que é o caminho percorrido pela fumaça do cigarro até os alvéolos do fumante. Poxa, vai ser faringe, laringe, traqueia... É, se ela é faringe, laringe... Traqueia, laringe... Traqueia, bronquios e bronquios. Sim. Não é uma questão difícil, né, gente? Não. Não. É basicamente o caminho do sistema respiratório. Sim, muito bem. Quem não souber, dança. Pois é. Vamos lá. Sistema excretor pra gente encerrar. A gente sabe que o sistema excretor vai aí carrear o resíduo do metabolismo pra manter a questão da homeostase, né? Do equilíbrio do corpo aí. A gente tem o sistema excretor ligado à respiração, quando a gente excreta gás carbônico. O suor da nossa pele, quando a gente excreta ácido úrico e cloreto de sódio. E o urinário, a produção de urina, tá? Funções do sistema excretor, a gente sabe. Principal, excretar substâncias tóxicas, mas também tá ligado à regulação de temperatura, proteção do corpo, a pressão sanguínea também e o pH. A questão da acidez aí do nosso corpo, né? Da acidez ou da alcalinidade. Tudo bem até aqui, gente? Sim. A gente sabe que o nosso sistema, né? Pegando agora o caminho do sistema urinário. Humanos vão excretar ureia, né? Na verdade, os mamíferos todos vão excretar ureia. Outros animais, aves, répteis, anfíbios e peixes vão excretar ou ácido úrico ou amônia. Coisa importante, a gente precisa saber o caminho aí da urina, né? Então, a urina, ela é fabricada aí nos rins. A gente tem um par. Essa urina depois, né? Que ela é, o sangue é filtrado lá no rim e é formada a urina. Essa urina, ela vai ser carregada pelo um par de ureteres. E esses par de ureteres vão depositar essa urina na bexiga urinária, né? Na nossa caixa d'água aí do corpo. E a urina vai sair através da uretra. Então, a gente tem um par de rins, um par de ureteres, uma bexiga e uma uretra. Tudo bem, gente? A parte importante aí do sistema urinário é a gente entender a questão dos rins, né? Os ureteres, a bexiga e a uretra vão ser aí apenas depósitos e caminhos, né? Não vai fazer uma função de filtrar, vai ser só função de carrear e armazenar. Então, a questão da formação da urina, né? Há três etapas que formam a urina e isso vai acontecer dentro dos rins, né? Numa parte dos rins que a gente chama de néfron, tá? Que é uma coisa importante a gente saber. Então, a urina é formada por essa equação aí, vamos colocar assim, de filtração do glomélulo mais secreção tubular menos a reabsorção tubular. Então, na filtração, a gente faz a filtragem do plasma, né? Então, o sangue entra lá nos rins e tem a filtragem do plasma. Na secreção tubular, as substâncias são secretadas dos capilares para o túbulo renal. Então, não tem uma filtragem, né? Elas passam pela parede do capilar e chegam ao túbulo renal e vão formar, vão estar junto, né? Dos resíduos que foram fabricados na filtragem do plasma sanguíneo. E a reabsorção é o momento dentro lá do túbulo renal, aonde é reabsorvido água, alguns aminoácidos e alguns sais, principalmente sódio, para aquela, como se fosse uma segunda filtração, né? Não é bem uma segunda filtração, mas eu jogo de novo essas substâncias para dentro do corpo, tá? Então, elas não vão sair com a urina, elas vão voltar para o plasma e vão para o corpo, tá? Tudo bem até aqui, gente? Sim? O sistema excretor não tem tantos detalhes assim. Uma coisa que é importante, que é muito questionada em prova, tá? É a questão dos hormônios que estão envolvidos no controle renal. O hormônio antidiurético, que é o que regula a reabsorção de água, a aldosterona, a reabsorção de sódio e secreção de fósforo, e o parotormônio, a reabsorção de cálcio, tá? Mas, principalmente, é cobrado o ADH. Fala, Lívia. Esses hormônios que estão presentes, tipo assim, conforme vai passando pelo sistema, ele vai... Esses hormônios vão... Tipo, por exemplo, a aldosterona, que é importante para a reabsorção de sódio. Aí, eles, conforme o bolo alimentar, essas coisas vão passando pelo nosso corpo, pelos nossos órgãos, eles vão reabsorvendo. Sim, quando o sangue vai passando lá pelo rim. Tá, Lívia? Estão falando de rim. Sim? Não, tipo assim... A gente faz a digestão. Aí, acabou lá a nossa digestão e tudo mais. Aí, no nosso sistema excretor, fica... Os nossos últimos nutrientes estão lá. Aí, o nosso sangue, né? Eles absorveram, através das micro-valoridades que a gente tem e tudo mais, absorveram todos os nossos nutrientes e tudo mais. Só que aí, quando ele vai passar pelo nosso... Quando o nosso sangue está passando pelo rim, o rim vai ter esses hormônios e esses hormônios vão reabsorver essas coisas que, provavelmente, saíram através da nossa digestão? Sim, que estão no sangue, que estão dissolvidos no sangue, que estão dissolvidos no plasma. Sim, Lívia? Tá, tá. Vamos lá. Então, a questão aqui... Considere as listas a seguir referentes às estruturas e funções do sistema excretor humano. Então, tem algumas questões que pedem coisas do gênero aí. Então, qual é a função do néfron, qual é a função da bexiga e da uretra e do ureté? Então, quem conduz a urina para o meu externo, gente? Eu acho que é a uretra. Eu estou entre a uretra e o ureté. É o ureté. Acho que o ureté leva... É a uretra. Peraí. Tô louca. A condução de urina para o meu externo é através da uretra, gente. Uretra. O ureté vai levar o xixi do rim para a nossa bexiga, não é isso? Sim. Então, é o seguinte, a número 1, o néfron, ele é responsável pela produção de urina. A bexiga é aonde armazena a urina. A uretra conduz a urina para o meu externo. E o ureté faz a condução de urina até o órgão armazenador, que é a... Bexiga. Bexiga. Então, a alternativa correta é a letra B. Sabemos que a urina é formada nos rins, mais precisamente nos néfrons. O processo inicia com a acelitação do sangue na região da cápsula, do túbulo, do túbulo contorcido, da alça néfrica ou do túbulo contorcido distal. Então, o processo vai se iniciar na cápsula renal, que é o que recobre o gromérulo. Tudo bem, gente? Que vai cair daqui a pouquinho, de novo. Professor, peraí, mas antes, eu só agradecer. Obrigadão pela aula, tá? Foi maravilhosa. Eu adorei essa aula. Tá, vamos lá. Vamos lá que eu acho que dá tempo. Só essa questão aqui que eu quero discutir com vocês. É a questão do hormônio que faz a reabsorção de água, tá? O ADH, ele também pode ter esse nome, gente, de vasopressina, tá? Na apostila de vocês não tá isso, mas escrevam lá do lado do ADH, do hormônio antidiurético, que ele também pode ser chamado de vasopressina, tá bom? Sim? Deixa eu ver se dá pra gente terminar aqui. Pergunta, né? Quais são as substâncias aí que podem ser reabsorvidas no nível do néfron, tá? O que a gente reabsorve no nível do néfron?